E a gente segue esse giro de debates, trazendo informações da Polícia Rodoviária Federal sobre a possibilidade de novos atos, já que o governo federal identificou mensagens que anunciam uma mega manifestação pela retomada do poder nesta quarta-feira. Nós trouxemos ao meio-dia em Brasília o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Guilherme Fabrício, que já está aqui com a gente no meio-dia em Brasília. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, você me ouve bem aí? Ouço bem, tudo certo, graças a Deus. Boa tarde, quero em primeiro lugar parabenizar a explanação do doutor anterior nesse debate, ele trouxe pontos muito sensatos aí e é isso, nós policiais rodoviários federais também ficamos perplexos aí com a escalada de insensatez que tivemos aí ao longo desses últimos anos, que foi só um estopim no domingo. Exatamente, e eu imagino que o trabalho de vocês quadruplicou nesse período, né? Como é que está sendo a atuação de vocês agora com essa eminência de um possível novo ato que está sendo convocado para hoje ou para os próximos dias? Bom, vale a gente esclarecer preliminarmente que a Polícia Rodoviária Federal sempre trabalhou com seus órgãos de inteligência, com seu setor de inteligência, com as nossas abordagens, esses ônibus que se dirigiram à Brasília antes desses protestos, então há um trabalho de identificação muito anterior a tudo aquilo que culminou naquelas cenas lamentáveis no domingo, né? Então, nós estávamos monitorando isso, houve a notícia mais cedo de que teve um pedido levado ao STF, que foi cumprido agora no fim da manhã, início da tarde, né? Determinando novas medidas, dentre elas aí a multa e prisão em flagrante para aqueles que deliberadamente insistirem em bloquear vias públicas e ocupar prédios públicos. Isso, a gente recebeu essa informação aqui da determinação do ministro Alexandre de Moraes de multar, inclusive multar as pessoas que estejam tentando, articulando novas mobilizações via grupos no Telegram ou WhatsApp, até determinou uma multa para o Telegram, mas Guilherme, tem algum dado novo em relação a apreensões? Vocês seguem atuando aí nas rodovias federais para tentar conter vindas de ônibus à Brasília ou atos suspeitos de pessoas que possam vir atentar, fazer uma mobilização na capital federal ou em outros estados? Bom, os ônibus, desde domingo, está proibido ônibus fretado chegar em Brasília, né? Foi decidido pelo STF já no domingo, ali no início da noite, então já não pode mais vir ônibus, tem muitos ônibus indo embora, então até o momento nós tivemos aí, nós temos 77 ônibus apreendidos e encaminhados à Polícia Federal, esses ônibus, a grande maioria deles foi flagrada aí saindo de Brasília, em outros estados, limita, avisou ou não, alguns até já em São Paulo, e todos esses ônibus, identificando que é um ônibus fretado que estava transportando manifestantes que estavam aqui em Brasília, esses ônibus eles são encaminhados à Polícia Federal mais próxima para ser adotadas medidas aí determinadas em juízo. Perfeito. De ontem para hoje, houve alguma manifestação suspeita ou algo que justifique essa mobilização ou essa grande mobilização que tem sido anunciado nas redes sociais? Não, isso é um movimento aí que aparentemente iniciou com os aplicativos de mensagem, esses grupos que a gente sabe que ficam propagando toda sorte de absurdos, né? E isso cresceu a ponto de chamar a atenção aí dos órgãos que podem ser afetados, que fizeram esse pedido ao STF, que foi atendido, e a Polícia Rodoviária Federal, com a inteligência, com as nossas equipes operacionais, com o reforço que continua aí indefinidamente nas nossas rodovias, e a gente age com ou sem determinação judicial para garantir a mobilidade.